Grupo GNC anuncia vaga para motorista categoria D O Grupo GNC, empresa com mais de 20 anos de história no segmento automotivo, anunciou um processo seletivo para a contratação de um motorista de caminhão para a contagem em Minas Gerais. As informações foram enviadas com exclusividade pela empresa. Requisitos Para concorrer à vaga, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos Carteira Nacional de Habilitação categoria D Experiência no transporte de veículos Ensino médio completo e residir preferencialmente em contagem em Minas Gerais Ou ter fácil acesso Sobre a vaga De acordo com o Grupo GNC, o profissional contratado será responsável por executar e acompanhar Translado e entregas de veículos do Grupo GNC Benefícios A empresa destaca como benefícios salário compatível com o mercado Plano de saúde Plano odontológico Vale refeição ou alimentação Vale transporte e seguro de vida Gimpas e telemedicina sem custo Contato Os motoristas interessados em participar do processo seletivo que atendem aos requisitos Devem encaminhar o currículo no site oficial da empresa Clicando no link que estará lá embaixo no primeiro comentário fixado Encaminhe o currículo apenas se você residir na região de contagem em Minas Gerais Atualmente o Grupo GNC está presente em cinco estados Sendo Bahia, Alagoas, Minas Gerais e Pará Atuando com as bandeiras Chevrolet, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Volvo, Audi Center e BMW Então amigos e amigas O Grupo GNC anuncia a vaga para motorista categoria D Esta é a informação de momento Peço a todos que se inscrevam no canal Clicando no botão de inscrever-se Ativando também o sininho para que receba as notificações de vídeos novos a qualquer momento Peço também que compartilhe o canal e os vídeos com um amigo, um familiar ou um conhecido Que você saiba que está desempregado e à procura de uma vaga no mercado de trabalho A nossa função aqui é ajudar o maior número de pessoas possível inscritos no canal A conquistarem uma oportunidade no mercado de trabalho Essa informação desejo a todos boa sorte no processo seletivo Um forte abraço a todos Até a próxima Adssumos